Olá pessoal, eu sou o Cipriani, trabalho na VIL, mais especificamente na Patapão Alexandria, que é um sistema de centralização de conteúdo e distribuição de conteúdo online, organizador dele em Sampo, e a gente apoia o Guru também. Então vamos lá. HBase, primeiro, ele é derivado a partir de um paper do Google sobre o Bigtable. Então, o Bigtable, em 2006, o Google lançou o Paper, é uma base proprietária, eles não liberam o código como open source, então não conseguem usar, não sei se seja funcionário do Google, eu trabalho em um projeto lá. Mas aí o pessoal pegou o Paper e criou o HBase, e tem também outra base que segue o mesmo modelo, que se chama Hypertable, que vocês devem conhecer também, ou ter ouvido falar pelo menos, que segue também o mesmo modelo do Bigtable. Então, essa é a primeira definição que tem no Paper. HBase é um mapa esparso, distribuído, persistente, multidimensional e ordenado. A gente vai entender cada palavra dessas. Primeiro, o Sparse. O Sparse, o que ele diz é que o HBase, ele consegue armazenar uma tabela com milhões de linhas e milhões de colunas. Então você consegue armazenar um grande volume de dados, até com esquemas bem variados. Ou seja, ele é flexível no que diz ao esquema. Ele é distribuído, então, em vez de... A gente está bem acostumado com as bases, por exemplo, mais QL. As primeiras versões que a gente sempre roda em produção é aquela peça monolítica lá da arquitetura. O HBase, ele já nasce distribuído. A gente está com a primeira instalação nossa lá na Abril. E o mínimo de máquinas que a gente conseguiu colocar numa instalação simples do HBase foi 13 máquinas. Então, assim, a configuração e a manutenção disso é um pouco complexo, mas você tem outras vantagens. O que a gente vai falar na apresentação é consistente, porque ele vai salvar isso, né? Ele vai apaiar o system. E multidimensional ou ordenado, eu vou passar para o próximo slide para explicar o modelo de dados do HBase. Então tá, o que a gente quer dizer quando a gente fala que o HBase é um mapa ordenado multidimensional? Se a gente fosse pegar a estrutura que o HBase salva no file system e traduzir isso para um mapa, um hash no Vrug, ele seria isso aqui. Então tá, no primeiro nível aqui, se a gente tivesse um hash de ponta a ponta, a gente chama isso de table no HBase. Então, aí você tem, acho que é o único ponto onde o HBase tem uma certa similaridade com uma base relacional, tipo uma SQL. O conceito de table aqui seria, você usaria o mesmo para uma base mais SQL. Aí depois dentro a gente tem as chaves do HBase. É nesse ponto aqui que elas são ordenadas. Então as chaves do HBase, o row do HBase, é um array de bytes, tá? Então você, o pessoal normalmente utiliza como chave um texto mesmo, um string, tá? E essa string, esse array de bytes, vai ser ordenado pelo valor do byte, né? Então eu tenho aqui aaa, 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 b. Então todos os registros que você salvar numa base HBase, ele vai estar ordenado pela chave. Ele já salva ordenado. E a gente vai entender... Oi? Então aqui a gente tem um registro do HBase. É uma linha do HBase. Tá, e aí você falou que eu posso armazenar milhões de linhas e milhões de colunas. Então como é que eu salvo essas milhões de colunas? Tá, o próximo nível no registro do HBase é a column febre. Quando você vai definir um esquema de uma tabela HBase, de uma base do HBase, você precisa definir na hora de criação da tabela, qual é o nome da tabela, as propriedades e configurações dela, que a gente vai falar mais pra frente, e as column families que essa tabela vai ter. Isso é o ponto que depois que você criou, pra alterar, fica muito complicado. É uma manutenção extremamente complexa, então é melhor você já saber qual column family você vai criar. Aqui também é um array de bytes, tá? E isso aqui você não... assim... É complicado mudar em tempo de... se sua base evoluir. Então é o único ponto onde você tem que atentar na hora de criar sua tabela. E aí dentro de uma column family a gente pode ter... você pode ter várias column families dentro de uma... no esquema de uma tabela, e dentro de uma column family você pode também ter milhões de colunas. E aqui que é o column mesmo do HBase, que a gente chama de column qualifier. Você pode ter milhões desses columns qualifiers dentro de uma tabela HBase. Você pode também não colocar um column qualifier. Se você colocar um valor aqui direto, isso também vale. Você acessa só pela column family e pega o valor dentro dele. Aí isso entra mais a fundo ainda, essa questão do multidimensional do HBase. Dentro de um column qualifier você colocaria o valor. Só que o que o HBase faz também, ele guarda as versões desse valor. Então cada vez que você faz um write numa chave, que você passa a chave, a column family e o column qualifier, ele salvou o valor, ele vai salvar uma versão e esse número aqui seria o timestamp daquela versão que você está salvando. Você pode controlar quantas versões você vai salvar no column qualifier. Se vai ser uma, se vai ser três, se vai ser cem, se vai ser um milhão de versões. Isso é flexível. E a gente vai entender porque você consegue ser tão flexível nesse ponto. Como também você pode salvar uma versão só e guardar um valor só dentro desse registro aqui. Então se a gente for... E aí você replica essa estrutura para cada um deles. E é opcional, tá? Se você definiu column family e os columns qualifiers, você pode ou não usar ele num outro registro. Ou você pode adicionar mais um. Por exemplo, o Joe, ele não estava aqui. Então é esquema flexível. Quem está acostumado com o Mongo, essas bases orientadas a documento, você tem a opção de adicionar a chave lá que você quiser e salva o documento inteiro. Então se a gente for extrair um resumo desse slide aqui, é isso aqui. É nessa maneira que você encontra um valor e referencia um valor dentro de uma base HBase. Tem que passar a tabela, a row key, que é aquela chave que é uma string, a column family, o column qualifier e o timestamp. E aí você obtém o valor. E aí o HBase tem uma série de mecanismos para você... Não, não. Se você não passa o timestamp, ele pega o último, mais recente. É só se você quiser especificar. Você pode, se você quiser, só passar a tabela, row key. Ele vai retornar todo o resto numa estrutura. Certo? E aí você tem mecanismos de filtragem. Tem várias maneiras de recuperar o recente. No timestamp, se você tiver a Inder mais informática no programa, você não sei como é que é esse problema? A gente vai falar como é que o HBase salva isso e aí... Não vai colocar mais nenhum nível aí, Inder. Isso daí... Não, não. É. Então... Qual que é a ideia da family na aplicação de vocês? A family? Então é aquela coisa. Eu sempre comento que quando você vai usar uma base na esquerda, você precisa entender muito bem a arquitetura. Porque eu não cheguei ainda na arquitetura. E aí na arquitetura eu vou justificar a existência da family. Certo. E aí por que existe a family e por que eles criaram essa estrutura? Você pode criar níveis, mas dentro do valor. Mas aí você... Pra buscar isso aí vai ser muito mais complicado. Você vai perder um pouco de performance. Tá. Então esse é o modelo de dados do HBase. E aí outra coisa importante pra saber do HBase é que ele foi construído em si um destaque do Hadoop. Então todo mundo conhece o Hadoop? Todo mundo conhece? Hadoop tá muito em evidência, cada vez mais, quando se fala em Big Data. Então os mais... Os dois projetos mais famosos é o MapReduce e o HDFS, né? O HDFS é o Hadoop Distributed File System. Você consegue... É uma camada em cima do File System do servidor que é distribuído. Então você consegue distribuir arquivos que você quer armazenar em várias máquinas. E quando você acessa o client ele encara como se fosse uma coisa só. É totalmente transparente que os dados estão distribuídos em várias máquinas. Então o HBase, quando ele vai salvar o dado mesmo, ele usa o HDFS. Mas você não é obrigado a usar o HDFS. Você pode usar o próprio File System, que não é recomendado, porque você pode ter perda, né? E você pode usar o S3. Assim, ele é bem flexível no que você pode usar na camada de baixo. MapReduce. Como o HBase é em cima da stack do Hadoop, você pode usar o MapReduce do Hadoop. Então você pode processar seus dados. O Facebook usa isso pra processar as métricas lá dos sites. Você precisa do ZooKeeper. O ZooKeeper é um projeto, talvez, menos conhecido por vocês, que é um gerenciador de cluster. Então com o HBase a instalação dele é no cluster. E o ZooKeeper é meio que o maestro da instalação. Ele sabe quando o mó cai, ele avisa, ele alerta, ele mantém. Ele que notifica quando entra uma máquina nova e tudo mais. Aí tem o projeto oficial mesmo do HBase que implementa essa base. E aí tem vários outros que você pode embutir e conectar lá, que é o HOO, que é uma visualização do cluster que você pode administrar. O IR, que é como se fosse um Puppet. Ele faz provisionamento de máquinas com cluster de HBase e por aí vai. Então, como o HBase é destaque do Hadoop, a gente preferiu usar o próprio HDFS. Até porque o HDFS a gente ganha uma outra vantagem que é A gente tem intolerância a erros de... A gente não vai perder dados, porque os dados vão estar distribuídos por baixo. Se você usar só o File System e uma máquina que corrompe o HD, você perdeu os dados. O HDFS não, porque você está com os dados distribuídos, você pode replicar dados. Ele controla isso automaticamente. Então, essa aqui é a arquitetura do HBase. Isso aqui é um capítulo inteiro do livro. Vai ser bastante chato. Eu vou só apontar os principais pontos. Inclusive, demonstrar porque existe o Callum Family. Então, vamos lá. Aqui é o Client, é o cara que está usando. É a API Java que está acessando lá. E aí, o primeiro acesso sempre vai ser o Zall Keeper, que é o cara que controla o cluster. Porque ele precisa saber onde é que estão as máquinas que ele pode acessar ou não. É claro que tudo... Ele não faz isso para cada read ou write que ele vai fazer. Ele sempre cacheia valores. Então, assim, a ideia é que você começa usando, ele tem um warm-up e depois ele cacheou tudo e consegue ir trabalhando. E aí, toda arquitetura, todo projeto do Hadoop tem uma arquitetura master slave. Então, aqui não vai ser diferente. Você tem o HMaster lá do HBase, que é o cara que sabe onde estão todos os region servers, que são os slaves. Ele sabe em cada region server qual que é o intervalo de chaves que estão salvos dentro de um region server. Então, aqui é o master, os slaves, isso aqui pode ser vários. O Yahoo tem uma instalação do HBase de mais de mil nós. O Facebook deve ter uma parecida e deve só crescer. E aí, dentro de um region server, a gente tem três pontos aqui importantes que comprovam alguns benefícios do HBase. O primeiro é aquela questão da column family. Por que existe column family? Porque na arquitetura ele salva cada column family num store separado. Então, qual que é a vantagem disso? Quando você vai fazer uma query e você só precisa de informação de uma column family, você só passa aquela column family, a query vai ser executada mais rápido do que se você pegar o registro inteiro. Então, você tem, dependendo do que você guarda dentro do column family, a query vai sair bem mais rápida se você usar uma estratégia de só pegar a que precisa. Então, ele vai salvar isso separado. E aí, dentro, cada tabela vai estar numa region dessa. Você pode ter de 10 mil tabelas dentro de um nó do seu HBase. E aí, cada store seria uma column family que é salva separado. Temos store file, hfile. Ele vai usar um client de script file system pra poder salvar o seu dado realmente. Então, o dado ele tá salvo aqui. Daqui pra cima, é só coordenação. Onde que eu vou salvar, onde que eu vou explicar e tudo mais. Aí, pontos onde a gente tem performance da forma como ele lê ou salva. Quando você faz um write no HBase, ele vai salvar num write-ahead-log e num main store. Então, todo write ele tá salvando em memória. É mais ou menos o mesmo pequenininho do Redi, só que aqui tá distribuído. E aí, depois, ele tem um processinho assíncrono que vai e começa a salvar isso oficialmente no file system. E o write-ahead-log, ele é bom pra tolerância à perda de dados. Tudo que você faz de write ou update, ele vem pra esse log aqui. Então, quando essa máquina crasha, o servidor cai, você pode vir no file system dela, pegar o log e replicar isso pra outra máquina. Pronto, você não perdeu dado nenhum. Esse processo de replicar dados no HBase é muito rápido. É uma manutenção simples. Então, assim, esse é uma das grandes vantagens, principalmente fez com que o Facebook decidisse usar pra parte de métricas. Porque métricas, você não pode errar em número. Você não pode ter perda de dados pescados. Então, no vídeo lá do Facebook, eles falam que foi um dos motivos mais fortes deles terem adotado a HBase. Ah, sobre as chaves. Por que a chave é ordenada no formato lexicográfico? Porque ele vai distribuir os dados nos region servers. Então, aqui nesse region server, a gente vai ter da chave AAA até AAAZ. No próximo, a gente vai ter de AAAZ até ABBBB, por exemplo. Então, você tem essa distribuição quando você precisa fazer read ou write. Ele já sabe em qual máquina que ele vai. Então, você distribui o acesso aos seus dados. Ok? Então, beleza. A arquitetura daqui e lá. Outro ponto importante. Quando você está usando uma base no SQL, principalmente alguma que tem uma arquitetura tão peculiar como essa. Na hora de você montar o seu esquema ou criar a chave, como você vai estruturar a sua chave, a row key lá, que é em ordem lexicográfica. Você precisa pensar, primeiro, em como que o HBase faz os ridges e writes dele. E como a sua aplicação vai acessar, quais os tipos de queries. Então, na hora de montar o esquema, você precisa saber como a sua aplicação vai acessar os dados. Porque isso vai influir na performance. Você vai acessar de um jeito. Você elaborou aquele esquema e depois mudou, você descobre que o pessoal está acessando de outra forma. E aquele esquema não está pronto para acessar daquela maneira mais performática. Você vai ter problema de performance, vai ter que remodelar a sua base e tudo mais. Então, tem um capítulo de um livro do HBase só sobre key design. Como você monta a sua key. E tem bastante coisa para pensar. Então, quais são os tipos de acesso. Então, se a gente pensar de maneira bem simplista, o HBase é um key value do nada. Que o value pode ser várias coisas, pode ter milhões de colunas e tudo mais. Então, a gente pode fazer os gets, normal. O scan, que é você, como está ordenado sequencialmente, você pode pegar de tal chave até tal chave. Ele vai retornar tudo aqui. E o write, e no caso do HBase, o put e o update é o mesmo desempenho. Não tem diferença nenhuma para ele. Até pela forma como ele faz. Não vou entrar em detalhes que não cabe discutir isso agora. E aí, aqui lemos, é onde tem a resposta à sua pergunta. Que é como que ele vai pegar cada registro dele e salvar na base. Então, aqui, a gente começa nessa figura aqui. A gente tem várias rows. Aqui, column family 1, column family 1, column family 2, column family 2. E a gente tem duas colunas dentro de cada column family. E aqui, os registros. Aí, vocês estão vendo que tem registro aqui que tem três versões. Esse aqui tem um só, esse aqui tem dois. Aí, o que ele faz? Ele coloca tudo isso numa linha só. Então, ele vai pegar... Aqui, ele já separou por store. Então, aquela questão, column family, ele separa em dois pontos diferentes. Pra quando você precisar fazer a query, sair só onde você precisa. Ele vai colocar tudo isso em ordem. Então, a partir da row, ele coloca em ordem aqui. Então, esse disso aí pra cá, esse aqui pra cá. E as duas versões entram em linha também. Pra esse cara aqui, mesma coisa. E aí, se a gente for ver, essa aqui é a estrutura do store file. Essa estrutura aqui que você tá vendo, L1, CF1, a gente chama de key value no HBase. Que é a unidade mínima de um registro, tá? Então, na verdade, tudo aquilo, aquelas milhões de colunas, se você for ver o jeito que ele salva, ele vai salvar tudo isso sequencialmente. E ele tá otimizado pra poder fazer buscas baseadas em column family ou só por timestamp em cima dessa estrutura aqui que ele salva, tá? Isso aqui tá distribuído, né? Você pode ter, por exemplo, daqui até aqui salva numa máquina e daqui até aqui na outra. E o HMaster, ele mantém as referências. Você sabe qual dado tá em cada máquina. Mas ele sincroniza o timestamp? O timestamp, por mais probabilidade... O timestamp, ele sabe também. O HMaster, ele sabe que pra essa tabela, pra essa column family, você tem timestamp só de quatro horas atrás. Então, se você pesquisar por um timestamp de duas horas atrás, ele já nem vai fazer a query, porque ele sabe que não vai ter dado aqui. O timestamp dos nossos é o Zoolkeeper, não? O Zoolkeeper que mantém o timestamp das vagas. Se é entre eles, você tinha a consistência do... Ah, ele usa o MTP, né? Claro. Não tem como. Você tem cinco anos a horário, senão você vai ferrar o meu esquema aqui. E aí, assim, isso aqui não é uma sequência, tá? Então, esquece essa seta aqui. Na verdade, apesar da gente ter toda essa estrutura pra salvar um valor, o HBase, você pode trazer os valores mais pra cá. Por exemplo, o valor do seu registro pode tá com uma composição na chave. ou ele pode tá só no... até a... Você esquece o timestamp, ele tá direto no column qualifier. Ou senão, não. Ele tá atrás do timestamp. Isso aqui pro HBase é tudo o mesmo requisito de storage. Pra ele não tem diferença. A gente vai entender como assim eu posso colocar um valor numa chave. Isso não tem nada a ver. A gente já explica... Esse store file aí naquela estrutura que você fez é a parte de baixo. Não, não. O store file ainda é a parte do HBase. Aí daqui pra baixo ele vai usar o client de disputa de file system e vai salvar. Porque você separa em duas fêmeas diferentes pra diminuir o tamanho de cerquinho aí e conseguir subir melhor, certo? É, na verdade, você tem configurações em cima das copo fêmeas. Então... Se tiver muita... Se tiver muita currula dentro de uma tabela... É melhor você separar em qual os fêmeas... Sim, na verdade, tem várias recomendações. Ah, tá. Por exemplo, eles falam que deixar a column frame de tamanhos muito diferentes dentro de uma tabela não é muito recomendável. Porque você acaba onerando as queries em cima daquela column frame que tem poucos valores. Entendo. Assim... Tem várias estratégias, tem muita coisa que você tem que fazer o deploy e testar pra saber desempenho. E se você muda um pouco, você toma uma decisão. Como é que vai ser sua chave, como é que vai ser um determinado dado e você viu que aquilo vai te dar um problema de performance. Como é que você muda live? Você tem que fazer uma migração. Você tem que fazer uma migração. Não vai ter que fazer isso. Porque se não dover, tirar... Você vai deixando ele temporário. Dependendo do tipo de alteração. Se você tá no nível de column qualifier, a alteração é mais fácil. Se você tá no nível de column frame, aí você vai ter mais trabalho. Se você escolheu errado aí, você já vai te dar a dor de cabeça. É só desvantagem comparado aos outros novas que ele tem, que são bem mais fáceis de pôr. Mas ele precisa disso pra ganhar performance. Sim, é um compromisso entre escala e performance e flexibilidade do não esquema. E aí, tem várias estratégias pra você decidir como você vai montar sua key. Primeira discussão. Ah, eu faço uma tabela que ela é fina e alta. Ou seja, eu não exagero muito nas colunas. Ou eu faço uma que é largamente na coluna e eu tenho poucas linhas. Então, isso é no... Assim, você lendo a documentação, você acaba chegando a uma conclusão, né? Favorecendo o tal narrow. E por que isso? Porque como o HBase, ele explica a partir da row key, que é aquela que tem a ordem lexicográfica, e isso é a row, é melhor... ele vai distribuir o dado dessa maneira. Então, se você faz milhões de colunas, ele não vai explitar na metade das colunas pra outra matra. Ele vai explitar a row. Então, assim, por default a gente sempre trabalha com o tal narrow e não exagera muito, apesar de a gente ver esquemas que vai gerar muitas colunas. Mas essa questão de milhões de colunas no HBase, apesar de eles venderem isso como uma propaganda, na verdade não é muito bom você exagerar na quantidade de colunas que você joga. Quando você fala essa questão de explitar, eu acho que isso tem configuração, mas é um processo automático, por exemplo. É um processo automático. Se eu vou colocando mais máquinas, ele vai explitando os servers. Na verdade, em cada region server você tem de 10 a 10 mil tabelas. Na medida que você atinge a configuração, o que você configurou como tamanho máximo de uma Column Family, ele vai pegar e explitar aquela tabela pra outra máquina automaticamente. Você só precisa monitorar pra ver se vai incluir mais máquina, mais storage. É uma das vantagens do HBase que é o auto-sharding, você não precisa se preocupar. O sharding é feito automaticamente pela própria base e é tranquilo. Só precisa monitorar pra ver o quanto que está aumentando de tamanho de sua base. No nosso caso, vocês tomaram alguma decisão específica? Já, já. Já. Mas aí eu vou falar aqui questões de... Mas assim, eu posso conversar pessoalmente. Não, eu vou discutir um outro esquema. Vai ser o esquema da Vue, mas... Sei lá. Não na... Na misturação oficial. É... Outro fator importante pro key design é que eu posso fazer partial key scans. O que que é isso? Eu posso passar só um pedaço de uma chave que ele vai... O que que ele vai trazer? Todas as combinações do restante ali pra mim. Ele vai fazer um scan da chave inicial, a partir daquele pedaço da chave, até onde ele consegue... Até mudar o último... O byte mais... Mais significante. Menos significante. Menos significante da... Aquela pedaço de chave que você passou. Isso aqui é importante e eu vou explicar no... No próximo slide que tem um exemplo de esquema. Por que que a gente usa isso aqui? Um dos motivos que eu já posso adiantar é o seguinte. É... Como a gente tem aquela estrutura row table, row key, column family, column qualifier, time stamp value... Quanto mais os seus gets e scan lidar só com a row, mais rápido é a sua query. Quanto mais você entrar a fundo nas dimensões da sua tabela, mais lenta vai ser a query. Então, isso é um dos outros motivos também de você colocar valores na sua chave. Porque você pode fazer partial key scan e pegar os valores que vem no restante da chave. E esse tipo de query é muito rápido. É... Como você tem o scan, você consegue fazer paginação de resultados de forma bem mais fácil. E aí um outro tipo de aplicação que também influi muito na sua key design. Que é quando você vai guardar... Por exemplo, um log é um tipo de aplicação que usa time service. Você está salvando coisas em ordem cronológica. Qual que é o problema que aparece quando você está fazendo isso aqui? Chama hot region. Você está salvando em ordem cronológica. O que está acontecendo? As suas chaves estão sendo concentradas e sendo expletadas em ordem cronológica também. Você espera que num sistema que trabalha com time service, você faça mais queries nos dados mais recentes. Porque você quer saber alguma métrica. O que vai acontecer? Todas as suas queries de get, que tem que ser distribuída para você poder escalar e ter uma performance rápida, Na verdade estão tudo indo para uma máquina só e o resto está ficando todo ocioso. Então você cria uma hot region. Você está concentrando todas as queries de region do seu sistema em uma máquina só. E aí para evitar esse problema em time service, tem três estratégias. No caso da Abril a gente optou pelo field swap, que já tem um exemplo no próximo slide. Mas você tem três opções. Ou você faz o salt da row key. Então antes do número que está em stamp, você tem N servidores. Você vai colocar 1, 2, 3, até N. Só que a desvantagem disso é que na hora de fazer um get, você não consegue fazer um scan. E outro que você não tem que fazer um get distribuído também. Você tem que saber quantos servidores tem. Tem alguns casos que você aplica isso aqui e é vantajoso. Principalmente quando você quer fazer get distribuído. Você pode fazer um get só com várias threads e pega tudo de uma vez. O randomization é você pegar, por exemplo, o timestamp e criar um... Fazer um MD5 dele. O que ele vai fazer? Ele vai colocar, como é MD5, vai colocar cada um numa base. Só que daí você esquece de fazer scan. Uma das operações mais vantajosas, principalmente com time service. Então isso aqui é só quando você precisa de um get direto na chave que você precisa. Pode ter casos que você aplica esse cara aqui também. E o field swap é o quê? Você faz uma chave composta. Então você pega a sua row, em vez de só ter o timestamp, você põe outros campos que estão lá no valor pra fora. Então vamos supor, você está pegando e gerando métricas de páginas web, sei lá, URLs. E aí você pega e põe a URL antes do timestamp. A URL, como ela varia bastante, você vai conseguir distribuir isso em várias máquinas. E aí quando você precisar fazer um scan e saber as métricas de uma URL específica, você consegue fazer uma partial key scan. Pegando, você passa só o início ali que é o URL e o resto vai variar que é o timestamp. Então a gente usa, pro nosso caso lá, o field swap. Assim, a única solução plausível pra gente, pra time service. E aí, secondary indexes, a gente pode dizer que é uma desvantagem do HB, porque ele não tem suporte. Eu acho que eles estão planejando colocar. Então você tem que implementar o secondary index por si só. Ou você faz isso externamente no HBs ou você faz dentro do HBs. Tem apresentações, tem os links aqui do Meetup, por exemplo, que eles mostram um esquema, como você monta uma chave secundária. Por exemplo, como a gente está trabalhando com time series, por exemplo. A gente tem sempre ordenação cronológica por recente. Só que eu quero obter aqueles mesmos registros por um outro critério. Então eu posso criar um índice secundário e ordenar lá dentro dele de outra forma. Sim, porque você não fala de denormalização. Mas eu acredito que quando você salva, quando você tem um evento, como você falou, você tem que salvar no time series da página, no time series do usuário, no time series. Você faz isso lá. Faz. Mas como para cada índice secundário que a gente tem, não tem transação também, então a gente vai criar um registro e a gente precisa ir salvando em várias tabelas separadas. Mas isso é uma prática comum. É uma desvantagem, mas é aplicada. É possível de ser realizada implementando na mão mesmo. Esse aqui é o exemplo que tem no livro do HBase, inclusive, que é o de um computador de URL. Então, até tem um exemplo que ele pega a base relacional e depois transforma na base da DABase. Mas dá para ter uma ideia de como era o relacional disso aqui. Na verdade, as mesmas tabelas que ele tinha no relacional ele criou aqui. Então, tem o usuário, o URL, o short URL que foi criado a partir do usuário e aqui as métricas de clique, cada clique. No caso, a tabela é clique dele aqui. Então, ele tem quatro tabelas. Vamos começar pelas mais fáceis. Ele tem uma tabela de usuário, que é a rowKey. É o próprio username do usuário. E ele tem uma column family chamada data e aí dentro ele vai guardar credenciais. Ou seja, aqui, se fosse uma tabela relacional mesmo, daria no mesmo. A vantagem dele aqui seria, se ele precisasse adicionar um campo novo, ele não precisava fazer alteração de esquema nenhuma. Depois, a outra tabela, a de URLs. Então, ele pega, aqui é o ponto onde ele vai distribuir os dados quando criar a Hot Vision. Ele vai pegar a URL e criar um MD5 como rowKey. Então, ele vai ordenar lá, mas vai ordenar de forma distribuída. E aí, ele tem duas column families. É o que ele está dizendo que está comprimido, né? Que é uma das vantagens do HBS também, que ele pode comprimir essas colas, os valores das colas. Uma é os dados, né? Então, qual o dado daquela URL. E ele está guardando também o conteúdo da URL. Quando ele bate lá, recupera, salva aqui. Tá, beleza. Aí, ele tem quais os short URLs que foram criados a partir dessa URL. Então, cada usuário pode ir lá e criar um short diferente, né? Uma encurtada diferente de uma URL. Então, aqui ele vai guardar quais são os short IDs. Que vai vir dessa tabela aqui depois. E ele tem quatro column frames. E aqui é um exemplo onde o HBase começa a tornar vantajoso. Primeiro é que ele está guardando os dados desse short. Qual URL que ele está referenciando. Qual referência que está vindo da outra tabela de short IDs. E aqui ele está guardando as métricas de cliques em cima dessa URL encurtada. Então, vocês vejam que ele está criando colunas, column qualifiers. Que são baseados na data que o cara clicou naquela URL. E ainda tem o country code aqui no final. Ele faz três column frames. Uma para guardar dados da semana, outra do mês e outra do ano. Então, assim, aqui ele está chutando o molde mesmo. Ele está criando várias colunas o quanto for preciso. Para salvar cada clique. E aí o HBase também tem já suporte para incrementadores. Então, você pode colocar um valor aqui zero. E ir incrementando, chamando uma função que incrementa o valor aqui. Porque o HBase já faz toda a garantia de que vai ser contado uma vez só. Cada visita numa URL encurtada, ele vai lá e atualiza o dia. Ele dá um increment. Isso. Que é uma das maneiras de você contar. Você já conta processando. Na hora que você dá o write, você já está incrementando os três. Aí ele vai fazer uma... Uma linha vai ser o quê exatamente? Cada linha vai ter uma URL encurtada. E aí, como colunas dessa entrada aqui, você vai ter quais estatísticas diárias, semanais e mensais. E aí, para cada dia do mês, para cada semana e para cada dia, ele vai ter uma column qualifier com valor. Cada dia vai ter uma coluna. Isso. Então, assim, você pode crescer nas colunas. E aí, quando ele vai montar o dashboard, o que ele vai fazer? Ele vai bater nesse cara aqui, recuperar tudo isso aqui e montar o dashboard. Meus dados já estão consolidados. O Facebook usa a mesma estratégia para montar um insight dele, a partir de métricas dele. Tem um vídeo, tem um link que eu posso passar para vocês. E aqui é um exemplo de uma chave composta. Então, ele tem o username aqui e o shortadd, ou seja, todas as URLs encurtadas de um usuário. Então, se eu quero pegar todas as URLs encurtadas de um usuário, eu faço uma partial key scan, passando só o username. Ele vai me retornar todas as variações dela aqui e ele guarda como dado o timestamp. A data foi encurtada. E aí, vejam, mas cadê o shortadd? Está aqui. O valor da tabela está na row key. Então, eu garanto que eu consigo fazer coisas mais rápido. Tá, desenvolvimento. Estima disso aqui. Como é que é? Eu tenho três modos de instalação. Então, você não precisa instalar um cluster para você desenvolver localmente. Você pode usar a versão Standalone. O que ele faz é colocar os jars lá do HBase em tudo junto, levantar e salva todo mundo no Fire System. Então, isso aqui é bem tranquilo. A gente já tem uma maquininha com Vagrant lá e Puppet para a gente desenvolver. E ele ocupa, não dá nem 400 MB de memória. Bem levinho. O pseudo-distributed é você pegar cada DIMO do HBase e rodar tudo em uma máquina só. Isso aqui é bom para máquina de desenvolvimento e máquina de QA, por exemplo. Em vez de você montar o cluster todo só para fazer teste, você cria essa instalação que você consegue simular alguns problemas que podem ocorrer, mas está tudo rodando em uma máquina só. E aí essa maquininha aqui já tem que ser bem mais barruda. Tem que ter pelo menos uns 8 GB de RAM para aumentar. E a distributed é o tipo de instalação de produção que você tem lá. As 13 máquinas no mínimo. Você precisa de três para o Zool Keeper. Uma para o master do HBase e outra para o master do HDFS. Você pode ter um master do MapReduce, o JobTracker, o TaskTracker. E aí você precisa ter uma máquina slave, uma para o HBase, uma para o HDFS e outra para o TaskTracker se você quiser usar o MapReduce. Então, sim, o negócio se multiplica. O mínimo é quando você instala a distribuída da clota do máquina? Então, a gente tem uma instalação lá na Abril que está com 13 máquinas. Mas a gente já prevê que em produção vai ter que colocar máquinas. Principalmente o Zool Keeper. E sei lá os máquinas? Não, tem requisitos bem diferentes. Mas assim, não são requisitos muito triviais. É bem pesado. Acho que a máquina do Slave, a recomendação é 16 GB de RAM e 1 TB de disco. Para você conseguir fazer o auto-sharding leve, sem problema nenhum. O JRuby Console, então, apesar de ser implementado em Java, o console dele é JRuby, o que já auxilia um pouco a adoção dos cubistas. Então, para você programar, acessar mesmo o HBase, você pode usar tanto a API Java quanto o JRuby, que dá no mesmo. Você pode pegar o próprio código do console para programar a parte Lube. Ou ele tem entre pontos REST, Trift, APRO e Protobumpers. A desvantagem de usar eles é porque a API vai ter mais funcionalidades. É que eu não entrei em detalhes de como você pode filtrar resultados, acessar em várias formas diferentes. E a API é bem mais flexível. O REST, eu perguntei para o cara que escreveu o livro, ele falou que vai melhorar o suporte e as funcionalidades. E aí isso serve para todos os outros. Mas assim, eu não quis arriscar e adotar um REST e depois a gente ficar travado no desenvolvimento, porque a gente quer usar uma funcionalidade que o REST não suporta ainda. E tem mais um monte de várias libres, tem gente que já implementou libres para dar suporte à transação, índice secundário e tudo mais. A maioria é em Java, tem algumas de Ruby. Eu só quis citar aqui por simplicidade, mas está tudo no GitHub, é bem fácil achar. Então vai, para finalizar, quais são os contras de você usar o HBase? A configuração é complexa, a manutenção também. Então você precisa de um cara dedicado mesmo, que conhece a base, como funciona a arquitetura. O pessoal do desenvolvimento tem que ter acesso a tudo para entender. E se não consegue desenvolver usando o HBase, se você não conhecer muito bem a arquitetura dele, como ele tem que ficar instalado e tudo mais. Você pode ter Hot Regions, isso aqui é um ponto, mas é facilmente resolvido. Você só tem que ficar atento para não matar o seu cluster que tem mil nós, mas só uma máquina lá que está sendo acessada. Não tem suporte virtual e a secundária em index, também não tem transação, mas também é resolvido. E o esquema design dele é complexo, porque você já tem que conhecer muito bem o que você vai precisar na aplicação para montar o seu esquema. Então, não é simplesmente criar e depois altera, não. É um trabalho de estudo para saber como você vai implementar. E os prós dele? Já nasce distribuído, tem um auto-chard, então você pode tuxar dado lá que ele vai suportar, vai aguentar. Os desempenhos de GAD, num vídeo do Facebook, eu não sei se isso é ainda, mas o cara fala que o dashboard do Insights é montado no interior com a query direto no HB. Ele não põe nem cache na frente, até porque eles querem deixar uma latência baixa. Quando eles migraram o sistema que eles tinham de métricas de mais query para HBs, eles saíram de uma latência de 48 horas para acho que 2 minutos. Então, assim, ficou real-time o seu dashboard lá de métricas, graças ao HBs, que consegue tanto salvar muito rápido, como também gerar o dashboard muito rápido. Ele consegue manusear aí o Big Data, então você tem necessidade de uma aplicação que vai gerar um grande volume de dados, tanto de processamento assíncrono e tudo mais, você pode usar HBs e que ele é confiável. Ele tem performance ótima para write-read, não tem single point of failure, então ele tem failover para tudo quanto é campo, então só se você fizer a arquitetura e a configuração muito mal do HBs é que você vai ter problemas com ele. De resto, assim, ele funciona perfeitamente. Ele é tolerante a faras, você consegue montar uma configuração que você garante que não vai ter perda de dados e tem uma comunidade ativa. Beleza. Eu abro para perguntas. Esse aqui é o nosso blog de engenharia, eu estou postando as apresentações lá. Essa URL não funciona ainda, mas vai ter essa apresentação lá, que ainda é o tempo de colocar no SlideShare. Aqui é o meu pinboard, tudo quanto é link de HBs, tutorial, benchmark de performance, o que eu fui achando na internet, eu fui salvando e tagueando com HBs. Então, se você entrar nessa URL, vai ter uma lista já de link. E aqui é o site oficial e o livro do HBs, que assim, eu acho que quem for usar é aquilo obrigatório, não tem como escapar. Obrigado.